1 e 1 milhão, momentos incríveis do futebol, mas antes o seu like é mais incrível ainda, tá? Vambora, vambora. Que isso? Como é que eu não tinha visto isso antes? O cara meteu uma letra e encobriu o goleiro? Merece palmas e não é pouco não. Messi. Esse a gente já viu em outro vídeo, né? Ele dá uma assistência sem a chuteira, né? A chuteira caiu ali. E o Messi continuou, porque ele é imparável, entendeu? Olha lá, mano. Jogou sem a chuteira. Esquece. Vamos lá. Estreia do Ibrahimovic no Los Angeles Galaxy. Dez minutos depois. Que isso? Que estreia, maluco. Pô, esse aí me pegou. Que estreia. Imagina os caras lá, foram só pra assistir. E ele mete um golaço desse? Tá, maluco. Começou bem, hein? Na época, né? Que azar, mano. Que azar. Gol do PSG sem querer. De novo o PSG. Meu Deus do céu. A gente já assistiu isso. Se pá, eu acho. Mano, se isso aqui não é FIFA, eu sou maluco. Parece coisa de FIFA. Ô, louco. Furaram a bola, mano. Cara, que doideira, velho. Nunca tinha visto. Mano, os caras conseguiram furar a bola. Os caras são tão ruins que eles conseguiram furar a bola. Ó, outra bola furada aí no campo. O que tá acontecendo, velho? Esse aí já é antiguinho, na real. Será que a bola não entrou toda? Pô, parece que entrou toda, mano. O cara nem viu, né, mano? Ele acha que ele... O cara saiu felizão achando que foi gol. Não deu gol. Pô, é preciso que eu tive que, em um momento, entrou toda ali. Mas pelo jeito, né? Isso aí a gente viu já. Faz tempão já. O cara botou uma animação aqui, mano. Se liga. É como se o controle tivesse acabado a bateria, né? O Lukaku ficou perdido. Mano, o Lukaku tava no mundo da lua. Ele tava em qualquer lugar, menos no campo de futebol. O cara ficou pistola com o Lukaku, mano. Mano. Conseguiu acertar nas três traves. Parabéns. Parabéns. E um lance. Esse momento aqui é memorável, né, mano? A frieza do homem, né? A frieza do homem, né? Nossa Senhora. Contra o Buffon, né? Não é qualquer goleiro, não. Ainda mais na época. Pênalti mais gelado da história. Não sei se é o mais gelado. Tudo bem que foi numa Copa do Mundo. Mas a gente tem vários pênaltis aí que, pô, a galera tá cada vez mais elevando aí a cobrança de pênalti pro nível que eu... Que é bizarro, né? Que é bizarro, mano. Impossível, mano. O goleiro deu uma dormidinha também, né, mano? Sorte demais, né? Nossa, tinha uma bola ali. Tinha uma bola. Ela atrapalhou todo mundo. Foguete do Cristiano Ronaldo em 40 metros. Nossa Senhora. Nossa, essa aí foi... Faltou sair foguinho da bola, mano. Se isso aí pega em alguém, mata, tá? Tá maluco? Que bomba. Ok. Lá vem outra... Outra... Cobran... Convenhamos que o Peter Cech não esperava. Nem você, nem eu, né? O cara teve um QI ali, ó. Muito acima. Rooney versus West Ham. Esse gol é top. Esse gol é top. Mano, esse gol é pica demais. Não tem. Esse gol é pica. Depois dele jogando pelo Everton contra o West Ham. De novo, mano. Mano, o cara simplesmente meteu dois golaços na história. Contra o mesmo time. Tipo, shoes impossíveis. Realmente momentos aí de um em um milhão. Contra o mesmo time, cara. Que doideira, velho. Olha isso, mano. Vamos ver. Melhor defesa de todos os tempos. Uma. É pra esquecer uma sequência, né? Foi uma defesa monstra. Foi o Cacilhas, né? Mano, foi bizarro. Foi bizarro. Essa a gente já tá cansado de ver, mas sempre é da hora ver, né? Mano, que goleiro tinha na cabeça, né? Maluco. Bizarro. Mano, o goleiro foi pra área. Ele mete uma bicicleta quase fora da área. E faz o gol, tá? Olha lá, a bola tava escapando da área já, mano. Isso é coisa de maluco. Ninguém acreditou no estádio. Os caras comemorando. Que isso, velho. O J.R. até riu. Opa! Ele... Não, mentira. O cara comemorou antes de marcar, mano. Que bicho maluco. Se perde, vai ficar muito feio. Esse lance é... Que isso? Mano, que monstro. Não, esse aqui... Eu vou ter que parar o voo pra fazer isso. Não tem, não tem. Olha o Jovinco, rapaziada. Cara, esse lance do Jovinco é tão bizarro. Olha que golaço que ele faz. Ele fez um 3D, vocês viram? Parece que foi de mentira, mano. Parece que tava chutando uma bola de praia, tá ligado? Aquelas bolas mais leves de futebol de praia. Eita! Eita! Parece o Davi Luiz, né? Mas não é ele, não. Mas deu certo, né? Deu certo. O cara nem sabe como fez o gol, mas fez. Ele já tinha até desistido da jogada, mano. Que sorte. Eita! Já vi isso aí, mas o cara foi muito safo. Ele foi muito ligeiro, né? Ele foi muito... E o toquezinho que ele deu por cima do goleiro foi... Foi pique. Toma. Que isso. O maluco me cobre um lateral todo diferente e o cara faz um gol de bicicleta. E agora? E agora? Ai, meu zagueiro. Meu Deus do céu. O golaço do cara, né? Mas o que o zagueiro fez ali também foi uma pichotada das grandes. E agora? Toma, 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 toma. Mano, certinho, né? O goleiro não esperava, velho. Ele acertou ali... O cara até abriu as pernas. Mais uma bike daquelas. Dupla, tá? Super campeões, ó. Esquece. A gente já viu também esse em outro vídeo. Tem vários momentos aí que a gente já viu por vídeos por aí. Mas sempre é da hora rever, mano. Cobrança de falta dupla. Meu Deus do céu. Aí não dá, né, cara? É, se eles marcassem ia ser louco. Videozão da hora. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí. Tamo junto e até mais. Tamo junto e até mais.